Música Minha amiguinha do Maranhão tá aqui, oi Pâmela, boa tarde. Olá, boa tarde, aqui é mais rápido que imediatamente. Os mistérios, a mágica da televisão Piauí. Exatamente. Pâmela, Lívio Ribeiro fez uma estreia avassaladora no MMA. Eu não te disse que os Lívio ficariam muito bem representados? Rapaz, realmente começou com tudo, né? Pra quem não lembra, a gente falou dele na semana passada. O Lívio que fez sua estreia no MMA. Não eu. O Lívio que não é este Lívio, né? Foi outro Lívio, o Lívio Ribeiro. E ele que estreou muito bem, né? Conseguiu uma vitória com 37 segundos dentro do primeiro round. Vamos acompanhar um pouquinho como é que foi as palavras do Lívio após essa vitória relâmpago, né? Ele que já retornou à Terezinha e já tá aí de volta aos treinos. Vamos lá. Ontem mesmo chegamos de viagem, né? Eu e o Buda já retornamos e ontem mesmo a gente já voltou aos trabalhos. Continuamos treinando, já tô treinando forte novamente, entendeu? Por conta da pandemia, os eventos são um pouco atrasados. Então, ninguém sabe se ainda eu vou lutar esse ano. Eu quero muito, né? Poxa, eu gostei muito, falar a verdade. E eu quero lutar bastante. Jiu-Jitsu e MMA agora, né? Que foi uma estreia maravilhosa. Então, o que é que eu quero agora? Focar nos três e esperar o próximo evento. Que mesmo que eu não lute esse ano, né? Talvez o Buda também já vai lutar o Chotô. Então, eu manter os três, manter o ritmo e vamos nessa, né? Então, tá aqui o meu troféu lá do Thunder, que foi a minha estreia no MMA. Já fiz a minha estreia no profissional, que foi bastante importante. O meu professor não queria me botar no amador, porque ele sentiu confiança e sabia que eu tava preparado. Foi uma luta que, poxa, nem eu imaginaria que ia ser tão rápida. Consegui ser campeão nos 37 segundos do primeiro round já. Porque muita coisa pode acontecer ainda. Então, desde já, obrigado e valeu pela torcida, galera. Valeu, Xará. 37 segundos. Que massa, né, Câmela? Ele que chorou bastante, né, após a luta. Ficou realmente muito feliz. Acho que nem ele imaginava, nos pensamentos mais otimistas, ele não achou que ia conseguir vencer a luta com tanta facilidade. A estratégia que ele disse que ia fazer funcionou, que era levar o atleta pro chão e rapidamente conseguiu fazer utilizar, né, dos anos que ele tem de jiu-jitsu. De jiu-jitsu, desculpa. São mais de 12 anos aí dedicado a essa modalidade. E acabou funcionando, deu tudo certo, conseguiu uma boa vitória. Provavelmente vai receber uma proposta pra estar participando de outros eventos de MMA. E ao lado aí do seu treinador, Luiz Felipe Buda, a gente pretende continuar falando dos dois e que sejam boas notícias, né, que eles continuam se destacando aí dentro do MMA nacional. Peça boa. Parabéns, Lívio, pela sua conquista. Pamela, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã. Tá na rede. Tchau, tchau.